Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu quero falar pra você as novidades pro ano que vem, no ano de 2019. Daqui a alguns dias já, né? Ou talvez quando você esteja vendo esse vídeo, já estamos em 2019, tá bom? Então assiste esse vídeo pra você saber tudo que vai ter esse ano aqui no canal. Bom, primeira coisa que eu quero falar pra você, se você tá vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, clica aí no botão inscrever-se, tá bom? Inscreve e do lado já tem um sininho. Clica no sininho, deixa aquele sinalzinho aparecendo do lado do sininho, que isso daí vai sempre te avisar quando tem um vídeo novo. E vai ter sempre vídeos novos agora, em 2019, eu vou te explicar como vai acontecer, como vão acontecer esses vídeos novos, tá bom? Outra coisa, quando você clica no botão do sininho, quando eu faço uma live, ou seja, quando eu faço um vídeo ao vivo, você já recebe essa notificação no seu celular, no seu computador, no seu browser, sei lá, onde você tem o YouTube, você já recebe por e-mail ou você recebe a notificação do seu aplicativo do YouTube. Por exemplo, Ricardo está ao vivo agora, Dicas para Violinistas está ao vivo agora. Então você sabe que eu tô começando um vídeo ao vivo lá, vou falar alguma coisa, se você tá ali e pode assistir, você já clica e assiste. Ou mesmo que você tá trabalhando, né? Tá com o seu fone lá, você clica lá, deixa virado pra baixo, vai escutando o que eu tô falando e você pode ir acompanhando, tá bom? Bom, outra coisa importante, muito, muito, muito importante, pra quem tá seguindo, quem gosta das dicas, quem tá me acompanhando, segue lá no Instagram, arroba ricardiosander, tá bom? Esse ano eu vou fazer alguns sorteios lá durante o ano, vou sortear corda, vou sortear abril, espaleira de novo, tá bom? E se você quiser participar, você tem que estar ligado lá no meu Instagram. Lá no meu Instagram também é que eu vou anunciar quando eu for abrir vagas pro meu curso de violino. Que já tem um pessoal fazendo Estúdio Suzuki Virtual, professor Ricardo Sandro, é um curso que eu ensino violino do zero, todo pelo método Suzuki, como eu ensino os meus alunos, só que são aulas gravadas, aulas online, você assiste uma aula por semana, você recebe, enfim. Quando eu for lançar esse curso de novo agora em 2019, nós vamos abrir a segunda turma, foi sucesso a primeira, tivemos 100 inscritos, lotamos a turma e abri 100 vagas, e tivemos 100 vagas preenchidas, tá bom? Então, se você tem interesse, fica esperto, acompanha lá no meu stories no Instagram, acompanha o meu Instagram, que eu vou falar lá quando eu for lançar a segunda turma do curso Estúdio Suzuki Virtual. Outra coisa que eu tô sempre pedindo, pessoal, dá uma força pro meu filho aí no canal dele, né? Eu administro o canal dele, o Instagram dele, o canal dele é Guilherme Sander, tem aí na descrição do vídeo, tá bom? Tem na descrição do vídeo também o meu Instagram, o Instagram dele que é arroba guigão violino, tá bom? Então segue a gente aí, dá essa forcinha, capricha daí na audiência que a gente capricha daqui no conteúdo, tá bom? Outra coisa também pra quem tem interesse em fazer o outro curso que eu tenho online, que é o curso Como Ensinar Violino 3.0. Nesse curso eu ensino como dar aulas de violino utilizando a metodologia Suzuki. Ensino a trabalhar o método Suzuki 1, 2 e 3, tá bom? Então se você é professor, se você dá aula na sua igreja, não precisa ser um professor formado, não. Se você dá aulas na sua igreja, você já pode fazer esse curso que vai te ajudar muito, com certeza, tá bom? Também é onde eu vou falar sobre esse curso quando eu for abrir a próxima turma, o ano que vem, em 2019, é pelo Instagram. Então você fica ligado lá no Instagram que você vai saber quando vai acontecer a próxima turma, falou? Bom, e no canal, Ricardo? O que vai acontecer no canal aqui de novidade? Então, primeira coisa, eu vou continuar postando como eu estou postando todos os dias, eu estou postando um vídeo novo, tá? de ir tocando um hino da Congregação Cristã no Brasil, do Inário número 5. Estou tocando na ordem desde o 1. Não sei que hino que está agora, tá bom? Mas você pode procurar aí. E tem as playlists no canal. Então se você quer, eu tenho o Suzuki volume 1 gravado, o Suzuki volume 2, o Suzuki volume 3. Vou gravar esse ano, se Deus quiser, o número 4 e o 5, até o final do ano que vem. Vou gravar isso daí, porque eu preciso de um tempo para dar uma estudadinha e colocar tudo bem na mão certinho. Tem também os hinos tocados, né? Eu estou tocando na ordem desde o 1 e vou indo embora. Tocando eles, pretendo tocar até o final. Tomara que eu tenha força de fazer isso daí, não é fácil. E vou continuar postando em 2019 um hino desse tocado inteiro por dia. Então todo dia tem um hino desse novo na ordem para você acompanhar, certo? A grande novidade para o ano que vem, né? Eu vou postar dois vídeos novos de conteúdo, com dicas, ou falando dica de corda, dica de violino, ou dicas para os violinistas, né? Como sugere o canal. Então, o melhor método para violino, como se manter motivado, o que mais? Como escolher o seu professor. Então eu tenho aqui vários temas aqui, que eu vou estar trabalhando isso daqui para poder falar sobre cordas. Sobre a corda Mauro Calisto, sobre a corda Alpha U, sobre a corda Dominante, sobre a corda Vision Titânio Solo. Vou fazer um vídeo de cada uma delas, né? Ah, vou falar sobre o que são os instrumentos de cordas friccionadas. Enfim, vários e vários temas aqui, tá bom? Eu tenho 40 temas de vídeos aqui. E aí vai funcionar o seguinte agora no canal. Toda segunda e toda quinta-feira vai ter um vídeo novo, tá bom? Então toda segunda e toda quinta tem um vídeo de conteúdo de dicas novo. Então toda segunda e toda quinta, vídeo novo. Você pode acompanhar. Então assina o canal, clica no sininho para assim que sair o vídeo, você poder assistir e deixe o seu comentário, tá bom? Deixe o seu comentário, comenta, deixe o seu like. Não esquece, está assistindo o canal, se você está gostando do conteúdo, é uma forma de você retribuir, de falar obrigado, Ricardo, né? Entra nos comentários e fala, Ricardo, muito obrigado, me ajudou nisso. Muito obrigado, me ajudou naquilo. Muito obrigado, me ajudou naquilo outro. Muito obrigado, me ajudou nisso. Puxa, você falou isso, né? E aí sempre deixa um comentário. É o jeito que você ajuda ao canal chegar até outras pessoas. Cada vez que você comenta, cada vez que você deixa o like, você ajuda com que esse canal, esse vídeo, fique parecendo interessante para o YouTube e ele comece a mostrar para outras pessoas que têm um perfil parecido com o seu, tá bom? Então espero que você esteja gostando, espero que você aproveite bastante e também vou postar os hinos comentados. Nesse ano eu vou começar a voltar a gravar de novo. Não sei se consigo postar um por dia, tá bom? É muita coisa, é muito conteúdo para eu trabalhar, mas eu vou me esforçar para pôr alguns hinos comentados. Onde eu faço, já tem aí no canal vários, você pode procurar. Eu toco o hino e vejo, falo algumas dicas daquele hino, como que você aproveita o arco, como que você toma cuidado, um dedilhado ou em outro, tá bom? Então isso é para 2019, eu vou me comprometer a fazer isso daí para você, 2019, o ano inteiro. Espero que você capricha daí dando like, comentando em todos os vídeos, nem que for um parabéns, obrigado, vai lá Ricardo, valeu, tá bom? Comenta alguma coisa e deixa o seu like nos vídeos, que você me ajuda daí e eu te ajudo daqui. Falou? Ok? Então muito obrigado, um feliz 2019 para você, boas festas e aproveita muito o conteúdo agora de 2019, que vai ser regradinho toda semana, conteúdo muito bom aí para você. Obrigado, até mais. Tchau. 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 Tchau.